Bom, meu mano, brincolas, hoje a gente tá aqui novamente pra abrir mais de 100, na verdade, 100 Lucky Blocks Pixelmon aqui no Minecraft, porém, hoje tá diferente, porque a gente vai abrir 100 Lucky Blocks Pixelmon só de lendários, amigão, você acha que... Bom, bom, que pelo menos não vai vir pirâmide, já tem isso, irmão. É, isso já é ótimo, mas ó, para pra pensar, a gente vai ter 100 lendários, é menos, eu acho, porque provavelmente uns 20% vai vir level 50, né, então... É, se deixar até pra mais. É, então, aqueles Pokémon que a gente odeia, mas beleza, vamos que vamos então, vamos começar aqui abrindo as nossas 100 Lucky Blocksinho, mano. Depois do finalzinho, aquela batalhinha? Depois do finalzinho, aquela batalhinha, melhor de 3 ou melhor de 5, dependendo de quem estiver perdendo, entendeu? E é isso, bora que bora então, começar? Bora que bora, bora que bora, vou começar aqui. Então vai, 3, 2, 1, play, amigão, bora, vamos que vamos. Ah, já comecei bem, já comecei bem, queria ter começado melhor, mas já tá legal, ok. Eu mando 2 Pokémon, Tapa o Bolho e o Paculherito, bora. Nossa, esse é o Necrosminha. Amigão, é o Necrosminha. Então, eu tava vendo, e a galera no meu vídeo tava comentando bastante sobre alguns Pokémon, mano. que a gente fala que é lendário, e no fim, eles são míticos, tá ligado? Ou eles são semi-lendários, mano. Eu falei, o quê? Mano, não entendi que foi nada. Ah, tipo esse Cubifu aqui, ó, Cubifu level 10. Cabufu, é. Então, eu não sei direito, tá ligado? Eu vou até abrir... Ai, lindamente, lindo. Eu vou até abrir os comentários do meu vídeo aqui, pra mim ler pra você, amigão. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Vou dar aquela vida aqui, básica, né? A gente já vê quais que são. Eles falam quais que são ou não? Ele fala, ele fala alguns que são. Mano, mano, eu tô bem, hein? Eu não queria falar nada, mas eu tô bem, tá? Também, também? Eu tô bem. Então, ó, falou aqui, ó, que essa Lucky Block de lendários era só pra ser lendários, então tem mítico, né? Mítico, ele falou, mítico e lendário são muito diferentes, e também tem semi-lendários. Falou que o Arceus e o Darkrai são míticos, não lendários. E falou também, cadê, deixa eu ver, falou mais algum. Vem mais um. Já o de Al, esses Pokémon sim, já é lendário, né? É, sim, isso eu acho que sim. Isso eu acho que sim. Ah, e ele falou também que o negócio que eu tinha falado lá, que o Sogalel e o Lunala é outra bicha, ele falou que não, que são só lendários mesmo, tá ligado? Ah, é porque, é verdade. Eu tinha pegado também um lendário chamado Zarude no último vídeo, que era tipo um... Ah, eu lembro, que ele tem várias formas. Não sei, não, não, esse é o Zygarde. O Zarude é tipo um macaquinho, mano, sei lá, é um Pokémon lá. Ah, eu já vi esse Zarude também, né? Então, ele falou que ele também é mítico e não lendário, tá ligado? Então, mano, doido, esse negócio de mítico aí, lendário. Eu não sabia, tá ligado? Na verdade, eu sabia só... E qual que é semi-lendário? Mano, um Pokémon que é semi-lendário é o Tiranitar, eu sei disso, que eles são semi-lendários, tá ligado? Ah, o Tiranitar é semi-lendário. Eu não sei, mano, deve ter mais alguns. Eu acho que esses Pokémon level 50, tipo, esse aqui que eu peguei, ó, Magar... Sei lá, Magiarna, tá ligado? Ou também... Esses Pokémon, acho que level 50, acho que eles são semi-lendários, não lendários, literalmente. Eu acho, pelo menos, alguns. Mano, mas doideira saber... Ah, sabe o negócio que eu vou dar pra gente? Tá repelente. Ah, é, tem que dar, tem que dar. Meu Deus, que aí vem esse Pokémonzinho level 50, tá enchendo o saco. Tem que dar. Mano, eu tô muito bom, tá? Eu não queria falar nada, mas eu já peguei Pokémonz aqui, muito bons, amigão, muito bons, amigão. Hum, tô triste. Sinceramente, muito bons, boa, valeu. Vem aí, porra. Se quiser dar um 7 aí num pão também, que eu tô precisando... Um pãozinho, beleza. Esqueci de pegar um pãozinho, mano, mas tô precisando... Ah, dois Reatrans seguidos aí é sacanagem, né, mano? Dois Reatrans. Reatrans é qual? É um Pokémon level 50 também. Aqui, tá vindo o Pokémon level 50. Ur... Ursi... Urshifu. Ah, eu acho que esse Urshifu é o... É a evolução do Kabufu, mano. Ah, doideira. Do Kabufu? Aham, é esse aí que você viu que é level 10, tá ligado? Ah, aham. Então, tem um aqui... Mas ele é lendário ou é o quê? Ah, esse aí eu já não faço ideia. Mas eu acho que deve ser... É, quem sabe comenta aí pra gente, mano. É, então vai comentando, que é muito bom a galera comentar e falar assim pra gente, que a gente vai aprender mais sobre os Pokémon, né, mano? Porque, tipo, eu não sabia que o Darkrai e o Arceus eram míticos, né? Não lendários. E, tipo, a gente joga aqui e tal, mas ao mesmo tempo a gente tá aprendendo que a gente sabe de tudo, assim. Na verdade, eu sei do básico do básico do Pokémon. É, então, eu sei mais sobre nomes e tipos, tá ligado? É mais isso que eu sei. E eu também sei mais sobre tipos básicos, tipo, água é mais forte contra fogo, fogo é mais forte contra, tipo, planta, tipo, planta é mais forte contra, tipo, água e, tipo, essas coisas básicas que eu sei, tá ligado? Tipo, raio é... Você já abriu assim, tem duas, né? Não, faltam 16 delas ainda. Ah, pra mim eu vou abrir 9. Ah, tá, tá mais devagar que eu, que milagre esse. Milagre esse, normalmente. Na calma, tô na calma. Normalmente é sempre eu que abro mais devagar pra dar aquela enroladinha no vídeo, né, mano? Que a galera gosta bastante, a galera gosta bastante, né? Porque até comenta. Manda ele abrir mais rápido. Então, galera, até comenta esse negócio aí, mano. Ô, eu odeio esses pokémon... Ah, mano, olha isso, pokémon... Mano, pega um látis aqui que ele voou umas três vezes pra me capturar ele, tá? Mano, muito chato, velho. Chato pra caramba. Que ele já vem, parece que ele dá um pulão, boom. Tá preula, abrir a pokémon aqui até atrás. Então, esses pokémon que voam assim, mano, e sai voando, chatão, mano. Muito, muito, muito. Muito chato, meu. Tá, tá, por fim, eu não quero. Mano, podia ter uma forma de tirar esses pokémon de 50, imagina? Ah, não, mas eu acho que tem que ter ele, sim, porque... Senão, meu Deus, mano, a gente realmente ia pegar 100 lindares. É, senão, literalmente a gente ia pegar... É, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Tá ligado? Faz 100% sentido. Uh, da hora, hein? Então, e também, eu fiquei sabendo que alguns pokémons dessa atualização que a gente tá jogando, tá ligado? Dessa versão que a gente tá jogando, não estão na Pixelmon Lucky Block normal, tá ligado? Tem uns pokémons, tipo, com novas formas que não tá adicionado na Lucky Pixelmon normal, véi. Doideira, né? Ah, que louco. E eu não vi esses pokémons também, não, hein? É, então, é doideira. É tipo uns pokémons que foram adicionados nessa versão do Pixelmon que a gente tá jogando agora, tá ligado? A nova versão, né? É, exato. Doideira. Tá louco isso, assim, mano. Ai, ótimo. Por favor, seja bom. Por favor. Mano, e você sabe aquele negócio do Sharnass que você tinha visto? Negócio do Sharnass? Qual o negócio do Sharnass? Então, esse... Ah, aquele vim com chifre diferente e tal. Eu não vi, não. Eu quero até pegar um Sharnass aqui pra ver, tá ligado? Eu peguei, eu não parei pra ver o meu. Ah, foi bom. Aqui, ó, o Zarude aqui, ó. Zarude é semi-lendário, ó. Esse aqui, esse pokémon aqui, doideira. Mano, então... O Keldon é lendário e lendário, né? Porque o Keldon, tipo, ele é um lendário, mas não é muito... Então, eu acho que esse, por exemplo, o Suicune, eu acho que o Suicune é mítico. Eu acho, pelo menos. Uhum. Porque ele parece muito ser mais mítico do que lendário, se você parar pra pensar, tá ligado? Aham. Se você olhar pra ele, ele tem muito mais cara de mítico. Ou eu posso estar falando bosta aqui e a galera vai me xingar nos comentários. Mas, provavelmente, deve ser isso mesmo. Não, mas não xinga, só corrigem a gente, porque aí a gente tá aprendendo. Exato, a gente tá aprendendo junto com vocês. Eu sou o básico do básico e é isso. É isso que a gente sabe. Ah, calma. Então, com o tempo, a gente vai aprender muito mais, né, amigo? Fala aí. Sim, sim, realmente. Ah, mano. Ah, peguei aqui os Zygarde. Pô, queria falar não, mas hoje eu tô com sorte, tá? Mano, hoje eu tô com os pokémonos muito bons também, ó. Hoje eu tô com sorte, mano. Eu já peguei seis necrozmas. Ah, necrozma eu peguei umzinho só mesmo. Tô usando, eu peguei três. Nossa, dois mil metal, mano. Esse mil metal aqui eu acho que nunca vamos utilizar. Os mog nunca vamos utilizar. Aqui, ó, o Chernus. Não ficou bom, nada a ver, né? Peguei aqui, ó. Ele com chifre azul, ó. Ah, chifre azul. Exato. O meu é colorido, eu acho que eu vi. É colorido? Então, eu não sei qual a diferença não, amigão. Sincero, mas ele tá aqui com chifre azul. Será que é só, tipo, uma forma dele diferente? É, talvez é isso. Porque, tipo... Porque tem pokémon que tem várias formas, tá ligado? Tipo, tem a forma Gigantamax, tem a forma Shiny, tem a forma Mega. É, tem alguns pokémonos bem pequenos, alguns grandes. É, então, exatamente. Tem, tipo, tem formas e ele tem cores também. É, eu peguei três Gioxys. Dois meio pequenos e um grande, tá ligado? É, então, isso sim. Arceusinho. Arceus, eu sei que tem várias cores. Sabia que dá pra gente mudar a cor do Arceus? Oh, isso eu não sabia não, hein? Isso dá, isso eu sei que dá. Isso eu sei que dá. Dá pra gente mudar a cor do Arceus com as plaquinhas dele. É doideira também mudar a cor dele. Demais, demais. Ele tem umas cores que é muito brava, mano. Tipo, vermelho, tá ligado? É... Tem preto também, mano. É vários tipos de cores. Você já tá num pack, já? Então, já. Na verdade, já... Mano, eu tô abrindo muito mais rápido. Eu não sei nem o que tá acontecendo, amigão. Falta 51 aqui pra mim. Falta quantos pra você aí? 57. É, então é. Eu tô abrindo mais rápido, eu não sei porquê, mas eu tô abrindo. É porque, sabe o que eu acho? É porque na hora de selecionar, vai ser muito mais demorado do que abrir as Lucky Blocks, eu acho, na minha opinião. Demais, demais. É muito bom. É muito Pokémon. É muito Pokémon. E a gente não vai ter paciência pra ver tudo. Literalmente, não vai ter paciência, mano. Tipo, a gente vai ver qual a gente quiser ver. Então, a galera até comentou no último vídeo que eu não tinha olhado o Arceus, tá ligado? E eu literalmente acho que eu não olhei ele mesmo. Então, ele não foi pra batalha e por isso que eu acho que eu perdi, eu acho. Por causa que você tava com outra bicha, é verdade, faz sentido. Ah, é verdade, era o último vídeo. Mas, eles falaram que eu não olhei o Arceus, tá ligado? Provavelmente eu não devo ter olhado mesmo. Mano, é porque é muito Pokémon, véi. E é muito Pokémon bom, tá ligado? Tipo, a gente... Normalmente, a gente sempre olha quem? Raikwaza, Giratina, Latios. A gente sempre olha também Dialga, Paukia e... Esqueci o nome do outro. Kyogre. Kyogre, a gente sempre olha. Necrozma, a gente sempre olha. Chernas, Groudon, a gente sempre olha. Esses Pokémons assim que a gente já conhece, e a gente sabe que eles são bons, é o que a gente mais... É, Articuno, mas esses Pokémons... Ah, Eveltau também, Mewtwo, a gente sempre olha mais esses. Eternatus foi um Pokémon que conquistou o nosso coração, porque a gente nem conhecia, e a gente sabe que ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, é. O... O... Esqueci o nome dele, não. Eternatus. Eits, acabei de falar o nome dele, esqueci. Meu Deus. Mano, os Pokémons também que surpreenderam muito foi o Giratina e o Victini. São dois Pokémons que surpreenderam muito. Total, e o Celebre também. É, o Celebre também. Mano, porque tipo, o Giratina não dava nada por ele. E a gente só viu esses Pokémons no... No Speedrun, mano. Porque no Speedrun é que a gente tenta usar o máximo de Pokémons possível, tá ligado? Porque é por causa das batalhas, né? Exato. Então, mano, foi nesse negócio aí que a gente viu que eles são bonzinhos. Deixa eu dar uma olhada. Nada. Quantos do G-Block faltam pra você, mano? Pra mim só falta 36, véi. Que isso? Tem foto 43. Não, não falta muito, hein? Você tá rapidinho hoje. Eu tô rapidinho hoje. Eu acho que vou começar a dar uma... Vou começar a ver um pouco mais devagar aqui. Começar a dar uma andada. É ele enrolando, é ele enrolando. Vou fazer aqui um negócio pra do G-Block dar sorte e tal. É, não tá dando não. Porque tá vindo um Manap level 50. Boa. É, realmente não tá dando nada de sorte. Ah, nada de sorte não, meu irmão. Mano, três Pokémons que é certeza que vem em recover. Um é o Lugia. Outro, às vezes, o Mewtwo. E outro é o Ivelton. Ivelton. Real, verdade. Mano, é praticamente quase certeza quando eles vêm que eles vão ter... Ter recover, véi. Sim, demais. E aquele Roche, o Ivelton, tem então. É, o Roche é verdade. O Ivelton tem também. E o Mewtwo também tem um Life Deal. É, sim. Então, normalmente o Lachio... Mano, quando o Pokémon tem um ataque, dá dano. E pra recuperar a vida, pronto. Ele é muito OP. Ele é muito OP. Ele é muito OP. Muito OP. Muito OP, mano. Boa. 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 Mano, então. É basicamente isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos ataques desse Pokémon. Tá preu. Ele tem um ataque que é muito bom, mano. É bom, é bom. Mano, dá 120 de dano. Tá maluco. Quem que é esse aí? 120 de poder. Esse aí? Vai, meu Pokémon aqui, né, menino? Olha o Cobalhão Mini. Mano, Cobalhão acho que eu nunca vou utilizar em batalha, véi. Nunca. Você utilizou, na verdade. Cobalhão? Aham. Utilizei onde? Ah, eu utilizei no... Mano, foi uma batalha que sempre tinha lendário. Como é o nome, mano? Esqueci. Foi no apenas um bloco, eu acho. Acho que sim. Acho que foi no apenas um bloco, porque aí... Isso eu não tinha por novo, aham. Não tinha muitos lendários, porque eu tava com azar no meu apenas um bloco. E você tava com azar no seu apenas um bloco. Então, foi balanceado pelo menos. Eu sim. No meu foi muito OP. É, então. Quem quiser ver, eu vou passar pra ver, não vou falar nada. Passa lá, deixa o likezinho. Quem quiser ver, o vídeo meu aí tá no cardzinho. Tudo aí. Mano, é isso, mano. Pokémon, mano, é um negócio muito bom de jogar, véi. Realmente. Mano, é muito bom, véi. Eu jogo sempre. É muito bom de jogar. Por isso que eu gravo sempre. Os minigames é melhor ainda. É, mano. E a gente inventa vários minigames tão legais aí que é doideira. E o mais da hora é que a galera curte. Então, mano, esse é perfeito. Esse é o perfeito. Esse anima a gente a fazer mais, né? Exatamente, mano. Falta 13 aqui só pra mim, hein? Mano, falta 32, meu amigo. Que isso, hein? Tá, tá, tá. Tô mais rápido hoje. Hoje eu tô lento, hoje eu tô lento. Calma, vou colocar uma fileira aqui e abrir de uma vez. Um deles tem que ser vim bom. Um deles. Um deles, rapaz. Um deles. Só um. Mano, que doideira. Que doideira. Tá, vamos lá. Mano, abri uns 30 lookblocks de uma vez. Pra mim, falta 8 ainda. Podia vir mais um. Ai, qual level? Ah, mano. Mano, o Zygarde podia vir um level 98, né? Podia, né? Ele veio level 22. Facanagem, mano. Caramba. Faltam 23 aqui. Eita, pera. Boa, não. Mano, os pokémon ficam pulando. E além deles pular, eles tomam dano ainda quando eles caem no chão, mano. Eles são muito burros, velho. Muito burro. As minhas lucky blocks. Ah, não. Faltam uma. Agora sim. Agora sim. Acabaram. Mano, eu achei que eu ia gastar muito mais do que só um pack de master ball, hein, mano? Eu gastei 1 e 10. 1 pack e 10 masters. Eu achei que eu ia gastar bem mais. Não, o meu no... O meu... Eu tenho um pack e 3 ainda. Hum, então eu tenho bastante ainda, mano. Calma, deixa eu dar uma olhada aqui. Por favor. Uh! Uh! Interessante esse aqui. Interessante. Eu quero ver o outro agora. Ah, mano. O pior é que agora eu tô vendo uns pokémon que voam, velho. Eles ficam 3 ambos no chão. É, aí. É complicado, mano. Mano, pegar uns pokémon aqui até que legal, tá? Pera, mano. Pegar uns legalzinhos aqui. Eu fico... Trístico. Fica triste não, meu irmão. Deixa eu olhar o que tava no meu time já. Ah, esse aqui eu não sei se é bom. Não, esse aqui dá pra tirar. Pra ver se é... A minha falta 10 knock blocks, calma aí. Tá, fechou. Enquanto isso eu vou dando aquela analisei disso aqui. Pra ver se eu tenho algum pokémon bom aqui comigo. Hum, esse aqui é mais ou menos, hein? Acho que eu não vou deslizar não. Ahn... Tá, é bem mais ou menos também. Mano, eu peguei dois giratinos. Hum... Hum... Dois giratinos. Dois giratinos. Hum... Dois giratinos. E um deles aqui, amigo, não queria falar nada não. Mas ele com certeza vai pro meu time, tá? Tá, deixa eu olhar esse outro aqui. Tá, padrão. Ok, deixa eu olhar esse aqui. Esse aqui... Hum, triste. Nossa, triste demais esse pokémon. Tá, qual que eu não olhei, mano? Esse aqui era o que eu vi que tava bondinho, não. Era o outro, né? Aí, pronto. As minhas acabaram. Acabou aí? Hum... Aham, aham. Fechou. Tá, deixa eu... Tô olhando aqui os meus, hein? Ah, mano. Uh... Tem que dar uma olhada nos meus aqui, né? Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Esse aqui também eu acho que eu vou utilizar. E eu quero olhar esse aqui agora. Uh, boa. Uh, boa demais. Eu acho que esse eu só vou utilizar. Eu só vou olhar esse outro aqui. Hum... É, melhor esse aqui. Mano, primeiro eu fiz. Agora eu quero ver. Criar um segundo time aqui, caso dê tudo errado, né, mano? Caso dê tudo errado, eu vou criar um segundo time enquanto você escolhe o seu aí, amigão. Uh... Que isso, ô. É, mais ou menos esse aqui. Esse aqui... Hum... Esse aqui é bonzinho também. Tá. Uh... Uh... Mano, eu vou utilizar esse aqui. Eu nunca utilizei. Eu vou deixar ele ali pra próxima, caso dê tudo errado. Que ele pode ser legal de se olhar e de se jogar. Ah, esse aqui, será que é bom ou não? É, mais ou menos. Deixa eu olhar esse aqui, ó. Hum... Hum... Mano, eu tenho medo do que você vai trazer, velho, porque... Você não mostra mais a reação dos pokémon que você pega, velho. Você tirou essa reação dos pokémon que você pega, velho. Isso dá muito medo, velho. Isso é o bom. Dá muito medo, meu. Isso é o objetivo. Não, isso não é o objetivo, meu, não. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou ansioso, velho. Precisava. Não precisava. Aí você faz. Esse aqui eu já olhei. Ah, esse aqui, ó. Vamos ver. Hum, mais ou menos. É, bem mais ou menos esse aqui também. Mano, é triste quando um pokémon bom vem sem ataque, velho. A natureza dele pode ser até boa, mas se ele vem sem ataque, é totalmente F, velho. Tá, eu acho que esse aqui dá pra utilizar, mano. Eu acho que esse aqui dá pra utilizar tranquilo. Colocaria aqui pra próxima. Eu vi que os ataques bons muito ruins, velho. Tô separando uns melhorzinhos aqui pra mim colocar na próxima, hein. Eu tô montando o segundo time, ó. Tô montando. Caso um dê errado aqui, já tem o outro, né. É assim que nós vai indo. Ixi. Será que ele tem aquele ataquezinho? Não. Uh, esse aqui. Não, você tem esse aqui, mano. Esse aqui até que é legal. Hum, esse aqui será? Nossa, eu tô rindo. É, esse aqui até que dá, mas... Eu não sei. Depende. Esse aqui eu quero ver, hein. É, não também. Mano, eu achei que eu ia capturar muito mais pokémon, porque o meu só deu duas páginas de pokémon, sabia? Não, eu também, eu também. Você acha que eu ia capturar pokémon pra caramba, velho. E no fim não foi tanto assim, né. Tá, acho que eu montei o meu primeiro time. Montou seu primeiro time aí? Então tá pronto? Tá pronto, amigão? Estou pronto. Eu estou pronto aqui também. Estou pronto aqui também. Dá um Poké Hill aí, só pra ter certeza. Vou dar um Poké Hillzinho, Poké Hill. Bora. Prontinho, amigão? Prontinho? Tá preparado? Prontinho, prontinho. Preparado pra batalhazinha? Estou, estou, estou. Bora, vai. 3, 2, 1. Calma aí, deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver a primeira. Acho que eu sei se aqui... Calma aí, deixa eu ver se... Ah, mas qual que eu levo, hein. Vai, sei se aqui mesmo, vai. Vai, 3, 2, 1. Foi, amigão. Ah, já vai começar logo com esse. Ah, mano, não era esse. Meu pokémon sempre foi errado, velho. Mano. Eu fico até triste. Pokémon. Ai, mano. Meu pokémon não afeta, velho. Olha isso. Errou, mano. Quem que vai afetar? Esse que é o problema. Não, mas só esse ataque você tem? Só. Eu só tenho ataque do tipo coisa. Tá, vamos lá. Ai, Eternatuzinho. Por favor, amigão. Toma. Toma. Boa. Ah, ele tem aquele ataque chato que recupera a vida enquanto dá dano. Ai, meu Deus. Errou, hein. Ai, Eternatuzinho. Vamos lá. Vai. Vai. Ah, que isso, mano. Usou o Rust. Boa. Vai ter que usar o Rust de novo, amigão. Vai ter que usar o Rust de novo. E. Ai, ficou com 4% de vida. Meu Deus. Vai, cozinha. Ai. Toma. Beleza. Levei. Ok. Boa, tá. Ai, que aivelto chatão, mano. Tá, agora vai vir o Groundon, velho. Mas. Ataca primeiro. Boa. Boa. Vai levar. Vai Groundon. Vai ser levado, Raikosinha. Ele lagou, lagou. Vai Groundon. Vai ser levado, Raikosinha. E aí, Raikosinha. Esperando. Não afeta o Raikosa. Não afeta. Ah, eu já ouvi fazer isso. Boa, amigão. Boa, amigão. Uma sub. Não afeta. Nossa, ferrou, mano. Boa. Eu joguei duas vezes errado. Vamos tacar isso aqui. Ai, não deu dano. Vai me matar. Matou. Tá bom. Foi bom, amor. Tá bom. Esse foi bom, amigão. Agora vem esse aqui. Ô, brabo. Vai. Boa. Ah, boa. Boa. Vamos ver o que você vai trazer agora, hein. Qual a sua estratégia, amigão. Qual que é a sua estratégia, amigão. Fale pra mim. Hum, Articunozinho. Articunozinho. Uuuuuh. Bora. Toma. Nossa, mano. O Kaiogra é muito OP, né, véi? Se ele tem esse ataque, ele é OP com qualquer tipo de Pokémon, véi. Hum, você tem Rush também, mano. Olha, que safado. Olha, que bicho safado. Nossa, Articuno não dá dano nele, mano. Boa, tá. Necrozmin agora. Nossa, Necrozmin leva 90. É sacanagem, hein. Ai, doeu um pouquinho. Vai dar um daninho. Dá um daninho. Não dá um daninho. Ai, não acertou. Ai, ele botou ataque. Boa. Que maldade, véi. Vai, Giraxizinho. Ah, olha o dano que ele dá, meu amigo. Boa. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Vai, ataca. Vai, Giraxizinho. Bora, Giraxizinho. Olha isso, Vituricinho. Olha, mano. Olha isso. Olha isso. Vituricinho que não funciona. Vituricinho que não funciona, mano. Por que ele não atacou, véi? Meu Deus. Tá dando nada de dano. Amigão. Não, não. Melhor te matar ele aí, mano. Ele não dá dano, não. Não dá dano, não. Vou ter que usar os outros. Quantos pokémons você tem ainda? Três? Você não sabe. É? Quantos pokémons você tem? Não, pior que eu não sei, não. Triste. Olha, pior que o Giraxi, ele é um pokémon que ele não toma dano de qualquer coisa, véi. Esse é o bom dele. Acho que eu tenho mais três. Nossa. Então, Fih, eu rompo um pouquinho, mano. Tem mais quanto? Na verdade, eu não sei. Fih, eu rompo aqui, então, se pá. Eu também não sei muito bem, mas... Tá. Vamos lá. Tá bom. Vai tirar dano daninho aí. Tirar o Xzão. Boa. Tira pouco, tira. Mas tá bom. Tá, matou? Tô, ufa. Tá, vamos lá. Bora, Latius. Boa. Deu dano? Não muito. Tá, ok. Não manei. Deixa eu ver isso aqui também. Bora, Latiusão. Não morre, Latius. Boa, tá bom. Tá ótimo. Tá, ótimo. Vamos lá. Ai. Olha que você vai ficar dando flash sempre, né? Ai, mano. Olha a vida dele, mano. Olha a vida dele, mano. Opa. Sem sentido isso. Tá. Errou. Errou um pouquinho. Ferrou um pouquinho. Quem você vai trazer agora? Matiu. 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 Nossa. Nossa. Agora é Mewtwo versus Mewtwo. É isso mesmo? Ai, esse Mewtwo ele deve ter recover essa bomba. Certeza. Se ele botou no time dele é porque tem recover, mano. Certeza. Certeza, mano. Olha lá. Certeza, mano. Que vai dar recover agora. Ó. Não? Não tem recover, não. Não é nada que não tem recover. Não. Nossa, não é nada. Amigão. Eita. Amigão. Oi. Leva, Mewtwo. Leva, Mewtwo. Boa. Leva, Mewtwo. Mano, era meu último e ele tava com 32 de vida, amigão. Tá. Deixa eu ver. Meus pokémons foram até que bons, mano. Quem não fez muita coisa foi esse ali só. Eu vou testar esse pokémon aqui, mano. Vai que ele faz alguma coisa. Não sei. Tá, meu outro time aqui já tá prontinho, mano. Na hora que você quiser. É só bora aqui, bora. Meu último também tá pronto, tá? Só bora aqui, bora. Tá pronto? Então vem. Estou prontinho. Pode tacar aí o pokémon se quiser de primeira. Beleza. Mano, será que isso aqui faz alguma coisa? Ai. Deu dano? Estou travado aqui. Ai. Zeixãozinho. Mano, ataca aí. Ai. Vai levar? Ai. Triste. Usou o rush. Tá bom. Boa. Boa, Zeixão. Que isso, Zeixãozinho. Amassou, amigão. Meu Deus. Tá. Não afeta os astros. Não afeta, amigão. Que pokémon chato é isso? Meu Deus, que pokémon bom. Mano, que isso? Ai. Tá, agora doeu. Mas pelo menos ele vai dar um bom dano, mano. Deu um bom dano. Obrigado, Zeixão. Você amassou. Você simplesmente amassou, amigão. Tá, agora vem aqui. Usa isso aqui. Toma. Já levou o turnatozinho. Ok, quem é que você vai trazer agora? Hum... Hum... Grodon. Olha. Grodon é chato, velho. Grodon é muito chato. Eu vou tomar um on-hit. Olha lá, tiozinho. Tanca. Preciso pôr blades. Deu dano? Nossa. Isso é muito perfeito. Que isso? Latiozinho. Amassante. Lava plume. Também dano? Não. Nada. Ótimo. Toma. Levei. Beleza? Quem que vem agora? Meu tiozinho. Hum... Então vamos usar isso aqui também. Pra ver se dá um daninho. Deu um daninho legal. Ok. De novo. Ai. Deu mais um daninho legal. Aí você mata o latio. Eu tenho agora. Mata. A laga, mano. Matou. Beleza. Tá. Deixa eu pensar agora. Traz esse aqui, mano. Será que dá boa? Ai, doeu. Tá. Doeu. Tá. 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 Boa. Evitei. Toma. Vai dar um ataque. Deu dano? Não deu dano. Deu um daninho. Tá. Mas mesmo assim. Você vai morrer, né? Vai morrer, né? Vai morrer, né? Sabia que você ia morrer, né? Vai morrer. Tá. Vamos ver... Esse aqui, então. Boa. Tá ótimo. Quem que vem? Ah, outro Iveltal. Jogando estratégia isso aqui, né, mano? Outro Iveltal. Mano. Jogando estratégia isso aqui, né, mano? Nada que eu ataco... Nossa, mano. Tá, outro Iveltal foi sacanagem. Vamos, Kaiota, gente. Faz alguma coisa, amigão. Doeu muito, amigão. Boa. Amassas. Amassas. Ai. Sobrou só o bravo. Boa. Ah, ele ainda tem um Necrosman level 100. Ele ainda tem um Necrosman level 100. Ah, não. Ah, não. Vai. Vai, vai, vai. Nem ferrando. Nem ferrando. Vai, vai, vai. Ah, não. Ufa! Deu certo de estratégia, ele. Um a um, mano. Nem ferrando, velho. Tá bom. Caramba, mano. Não tá arrumando nada é isso. Acho que, mano... Difícil a situação. Tá, deixa eu dar uma olhada nessa aqui. Essa foi boa. Essa aqui foi boa. Mas foi triste também. Mano. Tá, eu vou tentar usar esse aqui no lugar de viciar aqui, eu acho. Porque esse aqui não está arrumando nada. Deixa eu ver. Eu acho que tinha um ataque tipo coisa. Eu não sei. Ah, é esse mesmo. Tá. Eu tô pronto, eu tô pronto. Vamos pra próxima. Deixa eu ver um... Pra proximazinha. Será que esse aqui fez alguma coisa? Good next? Good next? Good next. Calma aí, um segundinho. Dando uma olhada aqui. Nossa, esse bichão jogou muito na estratégia. Na estratégia. Malvado, tá? É assim que tem que jogar, né? Isso é malvado, amigão. Sincero. Vai, bora, bora. Deixa eu não me rio. Bora, 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 bora. Vai, pode atacar aí. Pode jogar? Calma aí. Deixa eu só ter certeza aqui. Colocar esse aqui, colocar esse aqui. Colocar esse aqui, vai. Vai, bota cá. Beleza. Ah, nice, man. Tá. 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 Ih, trocou meu Pokémon, mano? Eternatus vai ser Eternatus? Toma. Mas por que que fez isso? Trocou, mano? Não é pra trocar, não. Não faço a menor ideia. Por que que trocou? Bora, Eternatus, não. Então, já que ele trouxe você, amigão. Vamos amassar. Já começou usando o Blizzard. Ai, deu um dano, né? Deu um dano sincero. Vai matar meu Eternatus? Não sei, mano. Evitei. Ufa. Nossa, olha o lag. Boa. Tá. Boa, Eternatus. Levou. Amassante. Hum, já vem ele, já. Já vem ele, já. Toma. Toma. Beleza. Uh. Mamassas. Então, agora vem quem? Vem esse. Toma. Boa. Boa. Que isso? Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá. Vem pra esse. Boa. Vai dar um daninho. Não tancou. Tá. Quem que bate nesse Necrozman? Nem que sei. Vamos ver. Será? Não tancou. Não fez nada. Necrozman é chato, hein, mano. Necrozman é muito chato, velho. Ele é bom. Ele salva, às vezes. Ele é bom. Ele salva, mas ele é chato pra caramba, mano. Bora. Olha, Caiuagrezinho. Boa. Boa, Caiuagrezinho. Não, mano. Amassou. Ai. Tá. Vem, deu. Quase que eu saí. Vamos ver o outro desse. Não, eu tô aqui errado. Boa. Toma. Boa. Eu tô aqui errado, mano. Vai, Zé Cianzinho. Taca o primeiro. Boa. Isso. Ah, mano. Mano, faltou. O que aconteceu no dia errado foi que eu joguei o Ternatus primeiro e ele usou o ataque, trocou o Zé Cianzinho no jogo. Ah, ele trocou, mano. Ele trocou. Tá, mas é melhor de cinco se quiser ou melhor de três. Ah, é verdade. Melhor de cinco, né? Você que sobe. Você que sobe. Se quiser melhor de cinco, se quiser fechar sim, mano. Se quiser fechar sim, tá suave. Dois a um, eu ganhei. Não, não. Vamos lá de dois, não. Ficamos felizes. Mais um? Vambora, vai. Ah, ele trouxe o Zé Cianzinho. Olha só. Olha só. Eu não tenho a mesma ideia do que que dá dano dele. Olha só. Nossa, que Zé Cian horrível, velho. Não, é porque você não entendeu. O meu Zé Cian, ele tinha literalmente os ataques que mata o seu Yveltal e o que mata o seu Mewtwo. Muito chato, mano. Ó, quer ver? Você vai trocar de Poké. Amigão, por favor, né? Ah, deixa eu ver. Ai. Ó, foi duas. Vai, Caiagre. Ah, ele evitou ataque ainda, mano. Olha. Boa. Boa. Vamos lá. Boa. Nossa. Nossa. Mano. Boa. Boa. Nossa, não quero ver onde eu subi o level 91. Não quero ver onde eu subi o level 91 ainda, filho da mãe. Articono agora, tá. Ai, mano. Paralizado. Ah, lá que está congelado. Olha isso, cara. Tá. Nossa, qual é que eu saí do batalhinho? Tá. Ai, ferrou. Bom. Ferrou muito, véi. Ah, GG, mano. GG muito. GG muito, GG muito, GG muito, GG muito. Todos os ataques que eu tenho eu não afeto. Boa. 2, 2. O que é que não está fazendo nada? Esse aqui, mano. Eu vou trocar ele para o outro. Deixa eu dar uma olhada. Qual é o bacão que você tem, meu? Cara, que difícil, hein? Tá difícil. Que difícil, hein? Tá, vou começar com esse aqui agora. Bora, é a última. Quem ganhar agora decide. É isso? Aham. Quem ganhar agora decide. Quem ganhar agora decide. Independente, quem perder aqui foi um jogão, hein? Foi um jogão. 2x2 é a última. Meu Deus. Bora. Vai, 3, 2, 1, go. Tá. Vamos começar com o que? Isso aqui dá dano? Nossa, que isso? Boa, Necrosminha. Boa. Boa, Necrosminha. Amassas. Amassas, dá aulas. Dá aulas, amigão. Dá aulas. Você dá aulas. Se dá aulas. Você dá muito aulas. Olha. Boa. Ataque crítico ainda se deu no final. Boa, Necrosminha. Amassas. Amassu. Tá. Vamos lá agora. Pensar agora. Uh, caiu a grisinha. Tá bom. Ótimo. Ótimo. Tá, beleza. Tá, agora eu sei quem você vai trazer, né? É o básico. E eu... Eu já tô errado, hein? Ustiu. Usou o Rusty? Que isso? Eu errei, mano. Cliquei no ataque errado, hein? Eu vou o ataque, amigão. É triste. É triste. Tá, bora. Tá. Tá. Boa. Boa. Fez, sim, agora. Hum. Hum, internat, não faz isso comigo. Não faça isso comigo. Não afeta. Olha. Olha que tristeza. Eu nem ferro, não. Tá, ok. Beleza. Usassem o que eu trazei, então. Boa. Boa. Não, eu nem ferro. Ah, eu usei o ataque errado de novo. Boa. Boa. E... Será? Ah, evitou, mano. Olha. Boa. Ah, foi, mano. Faltou um minutiozinho ainda. Faltou um minutiozinho ainda, tá? Fiquei com o minutiozinho ainda ali. Nossa, mano. Mas foi uma batalha zona, hein? Foi, mano. Foi louco demais, demais, demais. Ficou um a um, depois dois a dois. Foi doideira, tá? Doideira, doideira demais, mano. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham curtido aqui a gente quebrando essas sem luck blockzinhas só de lendário. Finalmente, mano. Aprendi que usasse um pokémon muito bom, mano. E eu não sabia, tá? Sim, mano. É um pokémon muito bom e eu não sabia, rapaziada. Mas é isso. Se você curtiu, não esquece. Deixa o seu like, se não se inscreve no canal, que é muito importante. Fechou? Não esquece também de comentar aí embaixo o que você curtiu. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou. Que é o episódio do Tchau. E eu fui! E eu fui!